Música Ao longo da semana, várias atividades foram realizadas como brincadeiras, apresentações culturais e banquetes para as crianças que são ajudadas pelo projeto. Quem trabalha no lugar não esconde a emoção de participar desses 15 anos de história. Não consigo ver Manaus sem a Casa Vida. As crianças não teriam como ou para onde ir. Então a Casa Vida é um suporte muito bom para essas crianças. A Casa Vida foi criada em dezembro de 1999 por um grupo de profissionais do Instituto de Medicina Tropical do Amazonas na capital. E o objetivo é atender crianças que convivem com o vírus da AIDS. Atualmente, a instituição filantrópica abriga 15 crianças em tratamento, mas também atende outras 200. Esta professora de artesanato é uma das voluntárias que ajuda nas atividades da casa. Dentro do meu grupo, nós não temos só bordado com artesanato, com essas coisas. A gente também tem terapia, conversamos. E muitas vezes ela vem triste, deprimida e sai daqui muito alegre por encontrarem apoio neste grupo. E aí Legenda Adriana Zanotto